Oi galera, beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Mac Batista, mas aqui no jogo aqui, eu sou conhecido como França, né? Mas por que tá com a mochila do México? Não é porque eu fazia parte da organização antes, mas agora não faço mais parte de nada, beleza? Sou amigo dos caras ainda, mas não faço nada, eu faço de nada. Me desculpei pelas vezes que tá travando, beleza. Valeu galera. É porque, com trava, é porque o meu pingue é muito alto, por causa que eu moro na França, entendeu? Daí eu tô com o cor de escorrer ao meu tempo ligado, aí piora as coisas, mas um dia eu pegarei a internet melhor pra vocês, beleza galera? Que assim não vai travar. Boa. E aí maluco, qual é quem for de novo por aqui? Tá aí coringa? Coringa? E aí, tá dormindo? E aí bros? Qual foi a coisa aí? E aí, vocês são irmãos, né? Vocês são irmãos gêmeos, né? É, irmãos gêmeos. Entendi. O cara é bonitão, pô, respeita aí. Só ele que acha o velho, pô. É inveja, pô. Não escuta ele não, inveja. Entendeu? Ele que... Ele que quer ser o bonitão da fita. Então, o que você acha? Pois é. Ele que quer ser o número 1, né? É, pô. Mas é o meio. Eu sou especial de ajuda lá, passar no hospital lá, beleza? Eu sou médico lá. Você é o quê? Isso, eu sou paramédico, pode falar a verdade. Qual é o nome do senhor, então? Eu sou o França. França? Isso. Trampara raramente, né, França? Né? É, às vezes eu entro, tem viés que eu não entro, porque tem umas cozinárias pra fazer também. Fica aqui, Gil, agora, hein, França, prepara. Tem as cozinárias pra também pra fazer. Ah, então, beleza. É que eu tô passando bastante lá, eu não vejo de ser bom. Tem que cuidar com aquele cozinhão ali, ó. Não, ele é meio vagabundo lá, ó. Aquele cozinhão é vagabundo, mas só tem nada na garagem. Ele não faz nada, entendeu? Fica só na garagem. E aí, seu cozinhão? E aí, cozinhão? Eu não vi a peça. O cozinhão já tá aí na garagem. Eu já resolviu uma fita. Que carro? Não, você não tem carro, né? O Coringa, você tá todo tempo aí na pracinha. Na pracinha não, na garagem, né, Caílice? Tô ficando doido. Mas de boa, Coringa, qualquer coisa... Eu ligo, eu sei porque eu sei que cê é parça. Cê não quer agora, mas eu sei que cê é parça. Vai carro pra quê, Coringa? Carro pra ele. Vem colocando a letrita do carro. Calma, vamos, tô colocando aqui. Coringa, galera, gatinha lá, gatinha. Tô gravando aqui, mãe. Ah, é? Você olhando bem pra minha cara, olhando bem pra minha cara, você é bem linda. Esse daqui que fala baixo, quando ele entrou na cidade... Ela abaixa. Eu... Eu não consegui ouvir nada aí. Não sei como é, tá ligado. Tá ligado? Ah, agora é melhor? Ah, dá uma delanadinha. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Calma, filho. Não, eu tô esperando o meu salário de Narnia chegar. Ah, pode ficar bem. Pois é. Não tem problema, não tem problema. Sim. O cara vai embora. Eu tenho o teu número aqui guardado ainda, tu me passou, né? Você lembra? Oi? Eu tenho o teu número guardado aqui, tu me passou, você lembra? Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Pois é. Tá ligado que esse vídeo grande tem até iate, né, por 30 dias aí. Sim. A gente vai fazer a festa lá? A gente quer outro vídeo, eu acho. Pois é. É isso, sim. Oi? Quando eu, quando eu tiver tudo esse negócio aí, precisar de ajuda, eu te ajudei também, beleza? Ah, eu tô feliz, poxa. Vamos ver se quiser de alguma coisa aí. Beleza. Tá maluco, velho. Você chama as gata lá pra festa? Oi? Você chama as gata lá pra festa? Pra festa? Pra festa, mas eu, 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 nunca dei de uma vez com essas gatas que falam aqui. Como é isso? Ela até acham que tem tempo, né? É só, só fazer amizade, né, que a gente encontra as festas. Ah, eu tô feliz, né. Eu sou, eu sou, eu nunca dei de uma vez com essa gata. Entendi. Eu sou mais, eu sou mais isolado. Pois é. É, eu... Sim, sim, sim. Tem pouca gente aí por aí. Sim. Tem umas gata aí, mas tá tudo acompanhado também, né? Sim, sim, mas eu não falo pra tudo que eu fiz, né, sabe? Tu prefere aula aqui, né? Pois é, cara. É melhor lugar que eu chamo esse. Pois é. Eu assumi, né? Eu assumi. Eu vou ir daí, depois eu vou passar aí esse tio, se tiver a cura aí. Valeu, meu, meu cachorro. Valeu. E aí, gatinha? Tudo bem? Oi, gatinha. Oi, gatinha. Tudo bem? Oi, gatinha. Você é gata? Tira essa máscara aí pra me mostrar essa beleza. Você é a menina mais gata da cidade? Eu? É, sim. Do universo. Sou marro, pô. É, sim. Aí. Pai. Pai. Eu? Pai. Pai. E aí. Pai. Caralho, mano, tá trabalhando muito hoje, caralho, a gente tá conseguindo dinheiro mais, é pra poder tirar esse carro aqui, vou botar uma cor dele pra mim, a gente tem controle nele, caralho, mano, mano. E aí Eu estou com um sorriso, o gosto que me traz mais Não posso voltar atrás, essa escolha eu fiz alguns anos atrás Sou fashion, sou fashion Sou fashion, sou fashion Eu não sei o que é isso Eu vi na minha mente, ontem nas ruas Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver 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 Eu vou ver Eu vou ver Até que eu estou pensando E aí É É o França É o França A patriarca dos Estados Unidos França Eu adoro Estados Unidos Ué, mas o Kevin não tem as cartifagens também não? É, a Leticia Não, é só ele Não, não, é só ele O Kevin não Oi Ah, cara, parece que é um Tucum Que isso, cara Aí ele fica me copiando Antes ele era o demônio do Polenta Agora é do Tucum? Aí ele fica me copiando É a cara do Tucum É a cara do Tucum Não, mas tava parecido com o Polenta mesmo Aí Tá Muito, muito idêntico O Polenta me lembra a comida francesa? É com... É com coisa, amiga É com milho? É isso Olha a hora Olha a hora Temos um Sherlock aqui Brincadeira, brincadeira Certo Um Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.